Salve aí galera do canal PSI, tranquilo que é o Laris Pavilac, mais uma arte social media dessa vez voltada para o tema de futebol E a gente já tem muito conteúdo sobre isso lá na loja Photoshop, vem aqui para a tela do meu computador para você dar uma olhada E a gente já está aqui dentro, lojafotoshop.com.br, curso de arte para social media de futebol E olha quanta arte e maneira que a galera que está lá no curso já aprendeu Aqui inclusive tem um videozinho com uma versão acelerada das artes, contando um pouquinho sobre o curso Se você quiser dar uma olhada também, clica aqui embaixo, link na descrição Inclusive essa daqui foi a última atualização, a gente fez um rebrand do social media do Corinthians Olha, dá uma olhada, vou até puxar aqui para o meu Photoshop Esse foi o resultado final e olha que bonito que ficou A gente ensina passo a braço para iniciantes, então se você quiser se tornar fera aí nessa arte Nesse sistema de criação de arte para social media voltada para futebol Dá uma olhada lá e olha que aberração que a gente pegou o corpo do Rony Os corintianos aí nos comentários estão ligados à qualidade do Rony Colocou o pai, Cristiano Ronaldo, seja bem-vindo E olha que da hora que fica essas montagens aqui Então leve isso como uma convocação, tem que aqui embaixo na descrição Bora fazer esse curso completão Então aqui na tela do meu computador galera, vamos lá para criar um novo arquivo E cá estou eu personalizado né, devidamente personalizado para a criação da nossa arte Com a camisa aí do Arsenal, vamos ver o que vai dar a esse jogo Tenho certeza que vai dar Manchester City cara, mas eu acredito Sempre no time mais fraco, vamos ver 1080x1350, esse é o tamanho que a gente vai criar a nossa arte para social media no formato vertical Então colocando em pixel, 72 resolução, modo de cores RGB Bora lá começar a nossa arte Lembrando que todos os arquivos utilizados aqui na nossa arte também Eu vou deixar aqui embaixo para você estudar junto com a gente Da hora, vou começar então colocando aqui o papel né, textura de fundo É tipo um papel antigo, só que ele é antigo até por demais ó Ele tem esse tom mais off-white, um pouco mais até para o bege né Só que eu quero ele mais para a versão branca, combinando com as cores do Arsenal Vou fazer essa arte mais temática, tipo como se fosse um jogador anunciando o próximo jogo Então confirmando aqui na barra de propriedades, aumentando, pressionando Alt né Para manter as proporções O que eu posso fazer? Já dando um Ctrl L aqui para colocar um nível Deixar ele um pouquinho mais contrastado Puxar um pouquinho mais para o branco ó O ponto médio, o arrasto aqui para a esquerda E deixo um pouco mais contrastado aqui também Então ele já ganha um pouco em brilho O que acaba tirando um pouco aquele amarelado Posso dar um OK E outra coisa que eu posso dar também é um Ctrl U De matiz de saturação Também tirando a saturação Então ele vai perder essa coloração Você pode deixar zerado, menos 100 aqui ó Melhor dizendo né Ou um tamanho negativo que não seja completamente em 100 Vou deixar ali um menos 50, menos 60 que vai ficar OK Da hora? Então preparado aqui o nosso fundo Agora a gente já pode começar a inserir a imagem E os elementos gráficos e também o jogador Então bora vir aqui para a minha pasta Vamos começar pelo começo né Então eu quero colocar por exemplo Como se fosse uma ilustração da cidade de Londres Que é da onde é o Arsenal né Então por isso escolhi essa imagem também lá do pixabay.com Muito bonita por sinal Clicando, arrastando e soltando aqui dentro do Photoshop Lembrando que se tiver uma versão desatualizada aí do Windows 11 Você não vai conseguir fazer a importação dessa forma Então você vem em arquivo, colocar incorporados e insere Que vai ficar mais fácil Diminuindo ou pressionando Alt Também para deixar o mesmo alinhamento E o espaçamento entre a lateral e fundo aqui da nossa imagem Que aqui talvez fique interessante Vamos ver, a gente vai trabalhando de acordo com o que a imagem precisar Vou formar na barra de propriedades E agora eu vou inserir também os elementos aqui Por exemplo, esse daqui é um background da Premier League Porém, é mais ou menos, é quase igual na verdade O que o Arsenal utiliza em seu uniforme principal Se você for ver aqui, eu vou aumentar essa imagem Opa, pegar essa daqui, tela cheia Veja aqui na gola e até mesmo em marcas d'água no clube É quase a mesma parada Então eu vou utilizar inclusive esse BG, esse background Para simular a identidade visual do Arsenal Então eu vou clicar, arrastar e soltar aqui dentro do Photoshop Diminuir para que ele fique com o mesmo tamanho Aqui do fundo da cidade E isso você pode pegar outros elementos Fotos da cidade do jogador que está fazendo Ou de onde acontecerá o jogo Você pode brincar dessa forma Com os elementos gráficos também daquele time em questão Você pode jogar Aqui simplesmente joguei no Google Premier League E encontrei esses backgrounds lá no próprio site da Premier League Só que aqui a cor não é condizente com o que a gente vai fazer da arte Se eu fosse fazer uma arte específica da Premier League Beleza, que são as cores da Premier League Mas eu quero fazer com o vermelho e branco do Arsenal Então a gente pode fazer uma alteração nisso Clica no botão direito do mouse em cima da camada E dá um rasterizar a camada para tornar ela editável E agora você vem aqui com uma ferramenta de seleção Pode ser, por exemplo, a varinha mágica Deixa aqui desmarcado o adjacente Que você vai clicar em apenas uma cor E vai selecionar todas as outras cores Daquela camada específica E dá um Ctrl Shift J Para duplicar separando daquela camada Então você vai ter agora as duas cores independentes em camadas separadas O que a gente pode fazer com isso? Dá dois cliques na camada separada que a gente fez Para abrir a janelinha de estilos de camada E coloca uma sobreposição de cor branca A gente já vai ter algo mais próximo do que a Warzone Dá um OK OK novamente Clica com o botão direito do mouse novamente na camada E rasteriza esse estilo de camada para tornar uma camada chapada mesmo em bitmap Com aquela cor Porque agora você pode inclusive trabalhar com o modo de mesclagem Aqui acho que vai ficar legal Vai mesclar com o fundo Se colocar aqui algum desses modos de mesclagem das categorias de contraste Puxa, isso daqui a gente vai ter que trabalhar ainda Vou ver com mais detalhes A princípio eu vou deixar a luz indireta aqui Só que também essa Acho que vai ter que ficar legal Só que essa parte colorida não vai ficar legal E nela eu posso dar um CTRL U Para abrir a janelinha de matiz e saturação E puxar aqui a matiz Para deixar um pouco mais para o vermelho Então aqui a gente já consegue tirar daquele magenta E deixar o vermelho do Arsenal E dar um OK E essa outra parte de baixo Acho que eu vou trazer para detrás da imagem da cidade Que eu acho que vai ficar mais interessante E a gente vai deixar o jogador sobreposto aqui em cima Acho que vai ficar mais bonito Vamos lá Começar a colocar então Importar as imagens Eu já tenho aqui as imagens recortadas Para agilizar nossa aula Porque senão vai virar uma aula de recorte Aquilo que eu sempre menciono E aqui em cima eu sempre deixo um izinho Linkado para a aula da ferramenta caneta Que é a melhor ferramenta de recorte no Photoshop Porém eu sempre dou o adendo também Que os recortes do Canva Pro São muito bons e profissionais Por incrível que pareça Você pode inclusive clicar aqui em cima Eu tenho um canal em parceria com o Canva Que eu faço várias videoaulas lá E eu mostro tudo isso na prática Também vou deixar linkado aqui em cima Junto com a aula de ferramenta caneta Então vamos lá Os jogadores já recortados Essa mesma imagem Essa aqui Clicando, arrastando e inserindo Aqui para a gente encontrar O melhor posicionamento Nessas artes aqui de jogador Inclusive está cortada Essa parte aqui em cima É a foto original mesmo Então eu já vou colar aqui em cima Para aproveitar esse recorte E ter o máximo de tamanho possível Aqui na minha imagem Eu recomendo sempre você selecionar Duas, três ou até quatro imagens Entre duas e quatro imagens E trabalhar com tamanhos diferentes Para criar aquela perspectiva legal Uma foto mais próxima Grande do zoom Assim do próximo do rosto E uma foto mais de corpo inteiro Eu acho que vai ficar legal E é essa combinação que eu vou fazer na aula de hoje Então aqui eu já posso deixar mais centralizado Lembrando que eu preciso colocar informações de texto Então eu já estou reservando essa parte de cima Aqui, tanto na esquerda quanto na direita Para fazer exatamente isso E aqui agora na parte de baixo Eu posso fazer uma mesclagem Para que ele fique melhor posicionado E não tipo reto seco Feio dessa forma Então a CTRL T e ALT Isso pode aumentar Diminuir proporcionalmente O tamanho que você preferir E agora eu vou colocar uma máscara de camada Outra coisa Se a iniciante do Photoshop Não sabe utilizar a máscara de camada Confere aqui em cima Izinho também Uma aula específica sobre máscara de camada Aqui no canal E a gente tem um curso completo De Photoshop para iniciantes Que a gente faz em detalhes Passo a passo Sobre todas as ferramentas E funções do programa Também confere Lojafotoshop.com.br Os cursos aqui em baixo Os cursos que você vai passo a passo Desenvolvendo Photoshop comigo Aqui agora a gente pode pegar o pincel E com algum pincel personalizado A gente tem que desfocar esse encontro Para deixar mais suave E com uma característica mais personalizada Eu gosto de utilizar esse daqui Inclusive vou disponibilizar Até esse aqui O pincel de nuvem Também é maneiro Vou disponibilizar para vocês Pera aí Aí voltou Coloca em preto Na máscara de camada Opacidade e fluxo em 100% Você vem aqui E dá umas leves desfocadas Vai ficar maneiro E bem mais bonito E integrado Do que se você deixasse Aquela parte reta Você pode diminuir o fluxo Aqui também Para ficar Alguns cliques Menos intensos Assim também Entre ele E vai escolhendo A região onde você deseja aplicar Eu acho que fica bem mais bonito Vale a pena fazer dessa forma Então Como que estava O antes E o depois Ele fica mais suave A aplicação E eu acho que agora Até essas duas camadas Aqui eu vou pressionar Dos elementos gráficos Eu posso Posso baixar um pouco elas Então pressionando o control Vou selecionar ambas Tecla V Para selecionar a ferramenta mover Clico arrastando Para baixo Pressionando shift Para manter a proporção Trazer mais ou menos Aqui Que eu acho que vai ficar legal Ele não vai pegar tanto Aquele vermelhão Aqui na parte de cima Porque aqui na parte Lateral Eu quero colocar Essa imagem dele Correndo Mais afastado De corpo todo Que eu acho que vai ficar maneiro também Então clicando Arrastando e soltando Aqui no photoshop Se liga Essa imagem Como ele está muito inclinado Talvez Eu acho que vou ter que até Mexer nisso Ou não Vamos ver Eu acho que sim Eu vou aumentar A proporção Não acho que não Acho que sim Não sei Eu vou confirmar aqui Porque é mais ou menos Esse tamanho que eu desejo Lembrando que eu quero Essa parte aqui de cima Para colocar informação de texto Sobre o jogo Data Inclusive vai acontecer Nessa semana Você está vendo No futuro Você já sabe o resultado Provavelmente o Haaland Já fez uns 3 gols E vamos torcer Para o brasileiro Marginal E fazer algum também Confirmando a barra De propriedades lá em cima Eu vou arrastar para cima Porque essa camada Vai ficar acima de todas Eu acho que até aqui Vai ficar legal Mas se você quiser Você pode dar um Ctrl T E deixar um pouco mais De rotação Você vem aqui no canto E rotaciona um pouco A sua imagem Mas eu acho que eu vou deixar Como estava originalmente mesmo Ele correndo Bem inclinadão para frente Só aumentar um pouquinho E veja que eu estou Meio que pegando A base do limite Porque aqui Não tem problema Ficar esse corte seco Porque a ideia gráfica Da imagem Já é fazendo Essa delimitação Quadrada aqui na imagem Com cenário E elemento gráfico Aqui do time E agora a gente já pode Começar a colocar As informações Só que Aqui eu acho que Essa lateral E essa daqui Não estão proporcional Com a base Aqui o fundo Essa parte de baixo Melhor dizendo Então o que eu vou fazer Selecionar todas essas camadas Aqui também pressionando o control E até a camada do jogador Aqui pressionando o control Tecla V Para selecionar a ferramenta mover E com A teclinha aqui Para baixo Eu vou dando alguns cliques Para ajustar E agora sim Eu acho que está No meu visual Está melhor Vamos colocar Ah! Até outra parte Que eu achei legal Tipo fica meio Estilo mais grunge Assim ó Mais sujão Acho que fica legal Colocar esse background Com essas Com esses risquinhos Lá por detrás Fica mais freestyle Clicando Arrastando E soltando É só para dar um charme Mesmo aqui atrás Ó Aumentando Eu vou deixar Tanto de um lado Quanto do outro Alinhado Confirmo na barra De propriedades Clico e arrasto Para baixo De todas as outras Camadas de gráfico Que a gente tenha E também vou deixar O mesmo espaçamento Aqui em cima Quanto das laterais Só que veja Que aqui embaixo A gente vai pegar Então o que a gente pode fazer Pega a ferramenta De retângulo Letreiro retangular Seleciona essa parte De cima E coloca uma máscara De camada Para ele limitar Essa parte de baixo Que não vai aparecer Show Aqui você pode vir Simplesmente com Uma opacidade Diminuir Só para ficar um detalhezinho Aqui em cima Acho que vai ficar bonito Dar um detalhe a mais E até Algo que eu gosto De fazer também No Photoshop Quando estou criando Uma arte com bordas Ou muito claro Quero ver como Ela vai ficar Perante um ambiente Claro também Você pode vir aqui Clicar para fora Do seu documento Aqui Na área de trabalho Mesmo E vem aqui Em personalizar E aqui você Seleciona a cor Personalizada Se você vai colocar Por exemplo Uma rede social Que tenha fundo branco Até você pode deixar Aqui branco E dar um ok Você vai ver Como que essa arte muda Disso para isso Você consegue ter Uma percepção melhor Aqui parecia Que estava 100% branco Até né Mas quando a gente Coloca o branco mesmo Você vê que ela está Levemente pigmentada Aqui E com aquela coloração Off-white Que a gente queria Lá no início da arte Isso aqui é só Uma percepção diferente Não vai influenciar Em nada Na arte em si Mas influencia Como que você vê ela Em outras áreas Diferentes E bora continuar Aqui nossa edição Então Eu acho que Dá para a gente Antes de começar A colocar as informações De texto Eu acho que esse efeito Aqui saindo da chuteira Do Martinelli Seria interessante Mas é opcional Se você quiser colocar Ou não Como eu vou colocar Outros efeitos De brilho Logo na sequência Eu acho que esse Vai combinar Então clicando E soltando Aqui dentro Da nossa imagem Vou rotacionar Um pouco ele aqui Para que Ele faça mais ou menos O ângulo De onde está saindo A correria Da chuteira Do Martinelli Aqui embaixo Confirma na barra De propriedades E arrasta Para a camada de cima Para que ele apareça Mais ou menos Aqui E colocando O modo de mesclagem De divisão Aqui vai ficar Legal Dá um Ctrl L Para aparecer Os níveis Também aqui Para a gente Dar uma leve Contrastada E aparecer Um pouquinho Mais intenso E também Com esse efeito De modo de mesclagem De divisão Se a gente Contrasta um pouco Mais ele vai Ficar mais escuro O fundo E acaba mesclando E tornando Invisível Praticamente O fundo preto Recortando Digamos assim Esse efeito Para a gente Vai ficar legal E dar um ok Na máscara de camada Dos efeitos De níveis Porque ele aparece Esse filtro inteligente Aqui embaixo Porque ele está Dentro do objeto inteligente Então ele está Preservando A camada E nos dá Essa opção De editar A máscara de camada Do filtro inteligente Vou pegar o pincel Que eu com Lá em cima Com o redondo Macio mesmo Diminuindo Com a tecla Abre e fecha colchetes Só para Nesses cantinhos Que estão bem Fortes Que a gente consegue Ver o final Você vem E oculta Um pouco eles Ah Mas peraí A gente está Ocultando No filtro inteligente Não é exatamente Isso que eu quero Vou colocar Uma máscara de camada Na camada Completa mesmo E fazer Essa suavização Agora sim Mas continua Válido Aquilo que eu mencionei Se você quiser Por exemplo Aplicar um filtro De nível Em apenas Um lugar específico Você vem aqui Na máscara de camada Dos filtros inteligentes Aí Perfeito Detalhe a mais Ou a menos Se você quiser colocar E até Por exemplo Eu estou colocando Que você fosse Um brilho Um efeito Dourado Mas se você quiser Colocar por exemplo Da cor Da chuteira Dele Também Basta você Clicar Na miniatura Da camada Ctrl U Também Para abrir Matiz Saturação E mexer Aqui na matiz Traz aqui Para um verde Próximo Da chuteira Dele Também É opcional Pode ser Que fique interessante Dá um ok E os efeitos De luz Brilho Até para intensificar Essa parte vermelha Do uniforme Dos elementos gráficos Você pode criar Uma nova camada Lá em cima Aqui eu vou colocar Opacidade e fluxo Em 100% Lá em cima Da barra de propriedades Mais cores Vem aqui com Contagotas Busco aqui Uma tonalidade Próxima da camisa Que é a do Martinelli Um vermelho Bem intenso Dá um ok Aumento o tamanho Do pincel E eu vou colocar Aqui mais ou menos Acho que aqui Vai ficar legal Alterando para divisão Também Se você quiser Reforçar um pouco Você dá mais algum clique Uma área específica Ou se você quiser Esse mesmo brilho Em uma outra área Você dá um Ctrl Jota nele E eu vou arrastar Para baixo Aqui do jogador Que eu só quero Que ele influencie Lá na parte de trás Nos textos Que a gente vai colocar Logo na sequência Então eu vou arrastar Para baixo Das imagens Aqui do jogador Show E arrastar um pouco Aqui para cima Quase não dá para ver Aqui ó Mas quando a gente Colocar as informações De texto Vai aparecer melhor Que é o que a gente Vai começar a colocar Agora ó Eu já tenho aqui O logotipo original Do Arsenal E a versão vazada Dele Lá no curso De artes para futebol De social media De artes para futebol Eu mostro como se fazia Essa parada De vazar qualquer escudo Fica muito bonito Também se utilizar Essa versão mais simples Digamos assim Algumas ligas Utilizam Todos os escudos Dessa forma Como é por exemplo O caso da La Liga Vou até deixar Uma imagem aparecendo Aqui agora Fica bem bonito Porque ele fica Ele fica mais homogêneo Em uma cor específica Orna melhor Ambienta melhor Todos os escudos Não fica aquela bagunça De cor E é isso que eu vou fazer Utilizar a versão vazada Dele Então clicando Arrastando e soltando Aqui dentro da imagem Diminuindo Proporcionalmente Pressionando Alt Vou colocar aqui em cima Como é o caso É o time dele No caso Eu vou deixar Bem grandão E vou colocar Apenas a informação De texto Contra o time Que ele vai jogar Mas se você fosse Fazer uma arte Neutra Digamos assim Você poderia colocar Os dois escudos Ali lado a lado Não tem problema Inclusive Até não tá aqui Nessa pasta Tá na arte Que eu fiz aqui No Canva Ó Também vazei Esse escudo aqui Do meu estesite Vou dar dois cliques Ao lado da camada Pra colocar aqui Uma cor preta Então sobreposição de cor Alterando a cor Aqui pra preto Dando um ok Modo de mesclagem normal Posso dar um ok Fechou E aqui eu vou colocar Versus Manchester City Então selecionando A ferramenta de texto Posso clicar aqui em cima E colocar só um VS Versus Não vou utilizar Essa fonte Vou utilizar aqui A Montserrat Light Então digitando Lá em cima Caso você queira A Montserrat No seu computador É fácil Só digitar no Google Você vai encontrar Rapidamente Coloca Montserrat Font family Download Você vai encontrar Todas essas variáveis Além da versão regular Então Ctrl T Alt Diminuindo proporcionalmente Vou colocar aqui Tudo em preto Então lá na barra De propriedades Lá em cima Preto Arrasto E deixo pretinho Ctrl J Pra duplicar Esse mesmo texto Clico e arrasto Pra baixo Dois cliques Pra digitar Vou digitar aqui Man City Tudo encaixar Tudo encaixar alto Aqui ó E aqui eu posso colocar Uma fonte Mais grossinha Pra dar Uma diferenciada E uma Uma ênfase maior Aqui pra essa outra parte Então deixa eu buscar Talvez essa bunge Fica interessante Mas acho que eu quero Uma fonte um pouquinho Mais horizontal Acho que eu tenho Essa rubik É, essa ficou mais da hora Então selecionando Essa daqui Vou deixar também Alinhado aqui ao canto Que ela fique centralizada Também na nossa arte Então o que eu posso fazer Selecionar Pressionando o Ctrl Selecionando os dois textos E vou arrastar aqui Pra que ele centralize Ao ícone aqui do Arsenal O escudo do Arsenal E agora O que eu mencionei De deixar aquele efeito De brilho pra cima Então eu posso clicar No efeito de brilho E arrastar pra cima E ó Ele levemente Vai dar um efeito Bem bonito Aqui pra nossa arte Deixar só aqui no cantinho Pra gente poder fazer isso Tanto desse lado Quanto do outro Vamos colocar as informações Aqui do outro lado Como por exemplo O campeonato A liga né Que é o Premier League Clicando, arrastando E soltando aqui dentro Do nosso arte também Tudo dentro desse estilo Mais vazado Deixar menorzinho Só que aqui do outro lado Confirma na barra de propriedades Mesma coisa A gente dá dois cliques ao lado E coloca uma sobreposição De cor preta Show Colocar data E hora Inclusive a gente pode pegar Essas mesmas fontes E jogar aqui pro lado Pra manter a formatação Ó Selecionar as duas fontes Aqui pressionando o Ctrl E Ctrl J pra duplicar Arrasta pro outro lado E vamos colocar as informações Correspondentes Vou pegar aqui a fonte Do Manchester City Dá dois cliques aqui Pra editar Melhor Ferramenta T Tecla T Pra selecionar a ferramenta T Dá dois cliques Pra editar aqui Eu vou digitar aqui ó Dia 26 do 4 Vou colocar aqui do lado Alinhado aqui A direita Do Premier League E esse versus Aqui eu posso colocar A hora Então 16 horas Esse aqui é o horário Do Brasil Vou deixar também Alinhado Tanto aqui A esquerda Quanto a direita Você pode fazer Duas formas Até abre as propriedades Se não tiver as propriedades Seu texto Vem janela Propriedades Que vai aparecer E aqui ó No cantinho Eu posso Ver o Espaçamento Entre letras Que eu acho que vai Ser melhor Do que aumentar Então ele vai ficar Alinhado a um canto E ao outro Você pode dar um Ctrl T Agora E vem aqui Bem detalhado Coloca O alinhamento A esquerda e a direita É detalhe Faz a diferença Vale a pena Você prestar atenção Nesses Pormenores E agora Eu vou colocar aqui O logo da ESPN Que é o canal Onde vai ser transmitida Arrastando e soltando E aqui Eu acho que também Eu vou colocar Alinhado aos textos Só que toma cuidado Aqui O arquivo Do ESPN Do Logo da ESPN Vem até o Aqui né Se for pelas guias automáticas Do Photoshop Não vai ficar bem alinhado Acho que aqui Vai ficar bom Confirmando a barra De propriedades E também Colocando aqui Dois cliques Sobreposição de cor Preta E dou um ok Organizar agora O espaçamento Só vou pegar aqui A data 26 do 4 Pressionando o ctrl Pego 16 horas Com a setinha Só dou uns cliques Para cima Para deixar bem organizado E agora Pressionando o ctrl Selecionando todas As camadas correspondentes Que são essas daqui E arrasto Agora eu posso Clicar e arrastar Até para dar Uma centralizada Com essas outras Informações do outro lado Acho que aqui Vai ficar bem no centro E também Mesma coisa A gente pode pegar O efeito de brilho Que a gente colocou Do outro lado Dá um ctrl j Para duplicar Arrasta lá Para o outro lado Para aparecer em cima Das outras informações Inclusive o logo Da primeira liga Está por cima Clico e arrasto Para baixo Para que ele seja Afetado também Por esse brilho Detalhes Que fazem a diferença Que ficam mais bonitos Vou retrair A pastinha Aqui das propriedades O painelzinho Das propriedades Aqui embaixo Caso você queira Colocar o nome Por exemplo Do jogador Fique à vontade Vai ficar legal Ferramenta texto Clico e digito Colocar aqui Gabriel Enter Martinelli E selecionar uma fonte cursiva Essa autografia Acho que vai ficar legal Só clicar e arrastar Para cima Aqui do Do Martinelli Abrindo aqui As propriedades Pegando uma cor branca Mesmo Vai ficar bem legível Ok Ficou Gabriel Gabriel Posso até rotacionar Um pouquinho Ctrl T Rotaciona Alt Comenta Diminui Proporcionalmente E corrija a informação Do texto Gabriel não Confirma na barra De propriedades Fechou Da hora A gente pode Colocar algumas informações Para deixar A gente queria Aquele estilo mais grunge Então a gente pode Também fazer isso Colocando alguns Ponteiros de pincéis Que eu também vou deixar Disponível Para vocês baixarem Onde que eu encontrei Que são esses aqui Da hora Como que se faz A instalação É muito fácil Você vem aqui Clica no botão direito Do mouse E extrai Para a pasta Que você está utilizando Vai abrir aqui Tendo uma nova pasta Mas vai estar aqui também Nesse arquivo .abr Você dá dois cliques Nele Com o photoshop aberto Vem aqui No ponteiro de pincel Pega o pincel Abre os ponteiros De pincel Arrasta lá para baixo Serão os últimos Que estarão instalados Para você Eu vou pegar Eu vou pegar alguns deles Para fazer esse efeito Mais sujinho Grunge Nas bordas aqui Da nossa arte Também Deixa eu ver Alguma opção Que me agrade Não tão intensa Posso arrastar Lá para cima Criar uma nova camada Acima de todas as outras Pegar aqui No seletor de cores A cor preta Dar um ok Aqui no nosso seletor de cores E veja Aqui a gente pode Analisar mais ou menos Onde a gente deseja aplicar Esse efeito mais sujo Você pode inclusive Clicar com o botão direito Do mouse E rotacionar esse pincel De acordo com o que você desejar Se você quer mudar Um pouco a orientação De como e onde Você está aplicando Algum desses efeitos Alt e rola o screw Para baixo Para deixar o zoom Mais afastado E aqui é opcional Clica no botão direito Do mouse E você vai colocar O seu tempero Na arte Eu acho que fica legal E vale a pena Se você achar Que ficou muito forte Também Nada que você não possa Pegar aqui A borracha mesmo Vem aqui Exclui Na região Onde você achou Que não ficou legal E também Se ficou muito forte Opacidade Diminui um pouquinho É isso que eu vou fazer Acho que já vai dar Um tom especial Para a arte Como que estava Sem e com Ele dá um aspecto Legal né Mas bem acabado Aqui na nossa arte Outra coisa Que você pode fazer Também de tratamento No próprio jogador Diretamente nele E depois Separadamente Numa arte como um todo Ou através do câmera raw Então selecionando aqui Os arquivos Do default do jogador Que já estão Dentro do objeto inteligente Caso não estejam Clica no botão direito Do mouse Converte o objeto inteligente E dá um Ctrl Shift A Para abrir aqui A janelinha do câmera raw Para a gente fazer Esse tratamento Quero dar um efeito Mais como se fosse HDR Assim mais Que mostre mais As partes escuras E esconda um pouco As partes mais claras E deixar bem Bem nítido Então o que a gente pode fazer É aumentar um pouquinho A exposição Deixar talvez um pouquinho Mais quente Aqui na temperatura Mexer aqui Nas sombras Se aumenta um pouco As sombras Diminui o realce E mexe aqui na nitidez Através das texturas Deixando bem texturizado A claridade É algo que você pode fazer Tanto para o negativo Quanto para o positivo Se quiser deixar Mais borradinha A imagem Você deixa Negativo E consequentemente O oposto Mais para o positivo Se quiser deixar Mais nítido E contrastado Vibração Também quero ganhar Um pouquinho Em saturação Só que na saturação Eu não vou mexer Porque é uma forma Mais agressiva Então eu prefiro A vibração Nesse caso aqui Dando um ok Posso fazer Essas breves alterações Então a gente saiu Deixa eu até aproximar Bem um zoom Aqui para ficar Bem grande na tela Dessa imagem Para esse tratamento Achei que ficou interessante Vou fazer algo semelhante Na imagem lá de trás Ou até se quiser Você pode pressionar Alt Porque já está Dentro do objeto inteligente Camada de baixo Se pressionar Alt Aqui nos filtros inteligentes E arrasta Para a camada de baixo Vai aplicar O mesmo efeito Porém A imagem estava Com iluminação Diferente Ele ficou Bem mais Laranjado Bem mais quente Aqui nessa imagem De trás Então você pode Dar uma corrigida Nisso Dando dois cliques Aqui no filtro Do câmera raw Da imagem de baixo Ah Espera aí Que eu estou abrindo Dessa imagem original Dessa imagem primeira Que a gente fez Deixa eu cancelar Aqui ó Expando E abre o filtro Do câmera raw Da imagem lá de trás E aqui ó Você mexe um pouquinho A temperatura Talvez Aumenta um pouquinho A exposição Sombras também Tirando contraste Vou aumentar um pouquinho Na claridade Aqui ó Porque as imagens Estavam com iluminação Diferente né Mas a base Você pode pegar mesmo Ó Agora saiu Dessa parte mais amarelada Para esse outro tom Que eu curti Então como que estava A imagem original Também ó Se liga E depois Aplicado O câmera raw Ficou da hora né E agora você pode aplicar Talvez um tratamento Geral No câmera raw Vindo nas camadas Lá de cima Dar um Ctrl Shift Alt E Essa função Vai mesclar Todas as camadas De baixo Numa nova camada Olha só Então agora você pode Clicar com o botão Direito do mouse Converte em objeto inteligente Para que esse filtro Do câmera raw No Ctrl Shift Fique editável E agora você pode Fazer um tratamento geral Eu não vou mexer muito Porque eu acho que A colorização Os níveis delas Estão bons Mas se você quiser Mais fria Mais quente A imagem como um todo Você pode fazer isso Se quiser mais Por magenta Que é o caso Que eu vou fazer Um pouquinho Levemente Aqui eu pode fazer também Aqui ó As sombras Geral da imagem Vou colocar um pouquinho Para mais E os realços Um pouquinho mais Para o negativo E aqui também ó Se quiser um contraste geral Na imagem Uma nitidez melhor Se colocar a textura Em positivo Aumentar um pouquinho A vibração da imagem Como um todo também Se eu colocar muito Vai ficar muito estourado Não fica massa E uma coisa que eu gosto De colocar também Aqui em efeitos Eu acho que fica maneiro Colocar um leve granulado Aqui ó Para dar uma Deixar a arte mais homogênea E pegar todas as imagens E colocar dentro De uma mesma textura Assim Eu acho que fica bonito Até uma vinheta Se quiser colocar Mas acho que nesse caso Que a gente fez Essa imagem branca Proposital Aqui na lateral Acho que não fica interessante Colocar muito intenso Então Vou colocar aqui ó Negativa Mas bem pouquinho Ó como é que estava A imagem antes E depois Desse tratamento geral Acho que já ficou interessante Se colocar muito mais Que isso Vai ficar paia Posso dar um ok E meus amigos Olha que bonito A gente saiu Do absoluto Zero né Nossa página em branco Em poucos minutos A gente criou uma arte Muito profissa Para divulgação Do evento De um jogo Nessa questão No photoshop E aí Curtiu o resultado Final dessa arte Espero que sim Dá muito trabalho Trazer conteúdos Aqui para o youtube E os vídeos De tutoriais Vídeos educativos Aqui no canal É no canal No youtube Como um todo Não são tão relevantes Tão divulgados Conteúdos De entretenimento Então A gente não tem Tanto retorno Quanto gostaria Quanto provavelmente Poderia ter Então por isso Que se você quiser Mais vídeos Se inscreve no canal Que ajuda bastante A gente ir Devagarzinho Subindo Porque a gente já está Por exemplo Faz quase 10 anos Aqui no youtube Graças a deus Nossa comunidade Permanece ativa Por causa do apoio De vocês Então se você quiser Também participar De um curso Completão com a gente Corre lá Que tem muito mais Conteúdo esperando Por você na loja Photoshop.com.br Muito obrigado Pela sua atenção Que falou Foi o Alisson E até a próxima